Meus músicos por favor Praia, encontro muito cheia Você quer ficar onde as eu cheia Dome na areia e quando a corde passa Toi se o bode Vê, ei se vê Ele não vai me pular Ei se vê, ei se é o bode que vai dar Toi se o bode Você acorda atrasado, perde A hora da escola chega O portão já está fechado E você vai jogar bola Onde o bode? Vê, ei se vê Ele não vai me pular Ei se vê, ei se vê Vê o bode que vai dar Onde o bode? Quando for na lanchonete Comer um canto quente Pegue, abre, snague e não aperte Se não estiver em toda a gente Onde o bode? Vê, ei se vê Vê se não vai me pular Vê, ei se vê Dê o bode que vai dar Onde o bode? Vê, ei se vê Vê se não vai me pular Vê, ei se vê Dê o bode que vai dar Onde o bode? Ele ficou no sol Está parecendo um leitão de passado E você garoto Não chega atrasado Na escola que não Você lava a bomba Sim, e que rouca Juno em todo mundo Olha o bode Domingo Você vai ao cinema Juno Com a sua gatinha Você Esquece até do filme E também do lancer Ai, não pode Vê Vê, ei se vê Vê se não vai me pular Vê, ei se vê Vê o bode que vai dar Ai, não pode Você Vai na coveteria E tem Um botão de gente Porém Você está gripado E vai vir o bode que vai ser Gente Ai, não pode Vê Vê se vê Vê se não vai me pular Vê Vê se vê Ei, ei se vê Vê o bode que vai dar Ai, não pode Vê Vê se vê Vê se não vai me pular Vê Vê se vê Vê o bode que vai dar Ai, não pode Vê Vê se vê Vê se não vai me pular Vê Vê se vê Vê o bode que vai dar Ai, não pode Obrigado.